Olá, amigos, de volta ao nosso intervalo. Se você, por um acaso, chegou agora, já perdeu a primeira parte da nossa entrevista aqui, não é, Mariela? É. Mariela Bastos, arquiteta. Começando conosco a respeito da arquitetura, das mudanças que houveram, dos hábitos, dos desejos. Isso. E das construções também. E das construções, é a verdade. Enfim, o que você pode fazer? E o porquê da importância de você ter a opinião de um profissional, de um arquiteto, um profissional que conhece e que vai facilitar. Você vai pagar, mas eu não tenho dinheiro para pagar o meu arquiteto. Mas o que você vai economizar? É, exatamente. Em outros aspectos, não é? Exatamente. Tempo, dor de cabeça, dinheiro também. Material, não é? Material, exatamente. O dinheiro que você investe no projeto é o dinheiro que você vai acabar economizando lá na frente. Exatamente. E sugestões que você pode, inclusive, dar no projeto, que vão baratear bastante o projeto. Com certeza. São produtos que hoje em dia existem no mercado que você recebe informação a cada segundo de coisas que estão surgindo. É lógico, eu pego primeiro. Exatamente. Os fornecedores mandam primeiro para mim. Fornecedor de piso, de luminária, enfim, material de construção, de tudo. Então, eu tenho essa possibilidade de passar essas informações para os clientes antes de chegar no mercado comum. E dar a sugestão. Você quer fazer assim? Você pode baratear essa forma. Exatamente. Sabe uma forma que eu tenho trabalhado bastante também aqui? Principalmente os projetos comerciais. As pessoas falam para mim, depois de uma primeira, segunda reunião, elas falam, Mariela, eu tenho esse valor para gastar. Não pode passar desse valor. E aí eu já faço o projeto dentro desse foco. Mas isso não é bom? Isso é excelente. Eu acho. Isso é bom para mim, porque desafia muitas vezes a minha criatividade como profissional. E é muito bom para o cliente. E não causa constrangimento. Não. Mal entendido. Eu tenho X. Eu quero gastar, eu quero e posso. Gastar X. Porque às vezes a pessoa... E também tem aquele cliente que fala assim, eu tenho esse valor, Mariela, mas faz o projeto como você acha que é realmente, como é o meu sonho. E aí vamos fazer um orçamento de quanto vai ficar o meu sonho. E às vezes o cliente faz um empréstimo, um esforço, enfim, e acaba construindo o sonho dele. Mas é muito bacana você possibilitar isso para as pessoas. E é só através de um projeto. Porque o projeto não é só uma planta. O projeto vai te dar todo o dimensionamento. Ele vai te dar a quantidade de material que você vai gastar. Você vai ter a possibilidade de fazer vários orçamentos. E com isso você vai escolher o melhor para você. O prazo de entrega, que é o principal. Então, dessa maneira, muita gente fala, não, não vou contratar, não, porque é um dinheiro que eu vou gastar ali e que eu vou acabar fazendo do jeito que eu quero. Eu poderia usar esse dinheiro para fazer não sei o quê. Exatamente. E às vezes você não pode, porque você comete erros, falta o material, e aquelas coisas você acaba gastando mais até do que eu imaginava. Isso também já me aconteceu aqui algumas vezes. Eu tenho alguns clientes, obviamente não vou falar os nomes, mas que vieram me procurar assim. Ai, Mariela, pelo amor de Deus, eu já fiz e refiz isso aqui duas vezes. Eu fico até com pena da pessoa, porque... E pegar um serviço andado já é terrível. Andar é complicado. É terrível. É complicado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu tenho uma curiosidade, eu acho que o nosso público é de faculdade também. Quando você contrata um arquiteto, você indica a mão de obra? Muitas vezes, sim. Eu consegui, tem oito anos que eu moro aqui, Então, eu já passei por muita experiência boa e muita experiência ruim com profissionais. E eu consegui, depois desses oito anos, formar uma equipe bem bacana. Então, quando eu indico, são pessoas que realmente são da minha total confiança. Pessoas que eu tenho certeza que vão fazer o projeto direitinho. Lógico que eu estou indicando um terceiro, então, às vezes acontece. Eu tive um problema recente até de uma pessoa que eu indiquei que ficou doente. Enfim, acabou que foi muito ruim a experiência. Imprevisto acontece, não é? Foi um imprevisto muito ruim. Mas, de um modo geral, a turma toda que eu indico é porque já passou comigo muitas experiências e eu vi que são pessoas corretas. Pois é, isso é muito importante você saber. Porque você ficar naquela dúvida de pagar, você vai pagando, vai chegar no final, você pagou e cadê? Nossa, isso daí é horrível. Porque eu também, antes de virar arquiteta, eu também era consumidora. Eu também fiz as minhas obras dentro de casa. Então, é horrível. É uma experiência horrorosa. Você vai lá, compra a tinta, e aí o pintor vem e faz uma lambança na sua parede. Pelo amor de Deus, não é? É tempo, é esforço, é dinheiro. Você sabe que eu já tive assim. Tinha tinta, que era para pintar a porta, grade e tinta para a parede. Sim. E quando eu cheguei na minha casa, eu falei, mas essa parede não está amarela demais, não? Que era um bianco sereno. E ele tinha diferença de tom para a porta. Uma leve diferença, mas você notava. É óbvio que foi pintado. É lógico. Porque era para pintar a grade, foi pintado a parede. Eu falei, meu Deus. Sabe, gente? É, infelizmente, a matéria humana é difícil, não é? Mas é só dar uma lidinha, não é? Não, mas é... E o pior de tudo, eu fui comprar com ele. É. Eu fui comprar. É só ver o que é tinta óleo e o que é tinta PVA. Exatamente. Puxa vida. Mas aí é a hora que o arquiteto ali em cima, na hora da obra... Ah, eu não vi, não sei o quê. Ou seja, é um grande desperdício, porque você depois ou deixa daquele jeito... É, e aí você vai passar o resto da vida olhando aquilo. Olhando aquela parede. Ah, meu Deus. Sabe, não. Então é melhor você raspar tudo, sabe? Aí é um trabalho dobrado, é uma coisa de triste, não é? É, fala. Me conta esse ano, Mariela, que foi... Nós já estamos chegando já no final. E, Mariela, você teve muitos projetos esse ano. O que você viu de novidade? Nessa cidade e fora daqui esse ano? Então, fora daqui, no Rio, eu fiz alguns trabalhos, algumas residências, mas aqui em Três Rios, para quem conhece o centro da cidade, ali o Shopping Olga Sola, no ano passado e nesse ano, eu fiz a transformação do quiosque da Tri Esportiva, que é uma loja de roupa de ginástica, de jogo de futebol, esses acessórios de jogo de futebol, camisa de jogo de futebol, de time. É super bacana a loja. Eu fiz a transformação do quiosque numa loja, que ficou muito bacana ali no Shopping Olga Sola. fiz também, aumentou, a gente conseguiu aumentar o quiosque da Help Cell, a gente fez um anexo, e aí foi também um quiosque, que continuou como um quiosque, mas... Expandiu, né? Expandiu, e está praticamente uma mini loja ali, também no Shopping Olga Sola, perto do Bob's. Também ficou muito bacana, muito completo. Ah, foi você que fez, eu passei no outro dia na... Eu falei, nossa, como cresceu isso aqui, é? Cresceu, exatamente. Eu fiz também a transformação da antiga loja Fofuxa, também no Shopping Olga Sola. Eu fiz muita coisa no Olga Sola. Agora ela chama Bela Bolsa, continua vendendo o mesmo produto, só que a loja ficou muito bonita, ficou mais sofisticada, mas ela continua com o mesmo produto, com a mesma qualidade e com o mesmo preço, o que é muito importante. Sem dúvida, é. Porque não é porque a gente conseguiu sofisticar a loja, deixar a loja mais bonita, que vai mudar o preço. E nessa loja eu fiz um trabalho muito bacana, quem entrar lá vai poder observar o trabalho de iluminação. Eu, depois de muito tempo conversando com a cliente, que virou assim, antes de ser cliente, é uma grande amiga. E, conversando com ela, eu sugeri que a gente usasse sombrinhas no teto. E ela, de início, não tinha gostado muito da ideia, depois eu consegui convencer. E quem for lá pode ter certeza que vai se surpreender. Foi um trabalho maravilhoso, ficou muito bonito e muito criativo. e o custo excelente. Então, indico para quem quiser conhecimento. Eu acho que essa é a melhor notícia. Melhor notícia, exatamente. Foi um projeto também que a gente trabalhou com essa estimativa de custo e foi muito bacana. A gente atingiu a meta. Não é legal você surpreender o seu cliente com isso? Foi. Com uma coisa nova. Na hora que ela viu, que a gente acendeu as luzes... O efeito, né? O efeito. Ficou tão bonito. Eu convido todo mundo a ir lá para ver a loja, porque muita gente não sabe que foi trabalho meu. Eu fiz também a papelaria em placa no Shopping Olga Sola. Uma papelaria que eu pintei a coluna de amarelo. Ficou super bacana o projeto também. A papelaria está super completa. Tem xerox. Também foi um projeto bastante detalhado. Foi muito legal de fazer, porque ele vende quadrinhos. Está super bonitinha a papelaria. Quem for lá também vai gostar não só do produto, como do projeto. Pois é, porque você entra num local onde você se sente à vontade. Exatamente. Então, você pode circular, não tem constrangimento, você tem espaço, você pode viver. Isso é bom. E produtos bons. Oferta de bons produtos. Então, isso é legal, porque quando você consegue aliar a arquitetura, a parte estética do projeto com um bom produto, você agrega valor. É claro. Então, às vezes, tem umas lojas que estão maltratadas. A Fofuxa, por exemplo, era uma loja que estava muito maltratada. Era uma loja que precisava realmente de uma repaginação. E agora a gente mudou até o nome dela. Chama Bela Bolsa. Os produtos da Bela Bolsa são maravilhosos. Eu tenho bolsa da Bela Bolsa. Eu adoro. E a loja ficou muito legal. E fiz também o último projeto, que foi inaugurado semana passada, que é a Santa Ana Granel, que é na Galeria do Marta Dutra, ali perto da prefeitura, que era uma loja que já existia lá no final da galeria. Era na galeria lá no final. No final, em frente ao restaurante de casa da Sogra, e veio para frente. E essa loja é meu xodó agora, porque acabou de inaugurar. Ficou muito linda. E, para você ter uma ideia, com o projeto que eu fiz, ela tinha em torno de 300 itens na loja. Ela agora já está com 600 itens e expandindo. Vai colocar mais itens. Isso, para nós, consumidores, é maravilhoso. Porque é uma loja que tem tudo o que você quiser imaginar em termos de tempero, de comida natural, de grãos, de tudo o que é novidade. Está muito legal. E o projeto foi com muito carinho, que eu fiz coisas que a gente sugeriu na última hora, que ela comprou a ideia, gostou. Foi muito legal de fazer. E foi muito rápido ali também. Esse projeto foi bacana, porque a gente desenvolveu tudo e eu só fechei a loja dela. Quer dizer, fechei. Eu pedi para ela fechar a loja um dia só. Então, a gente fez a mudança da loja existente, que era lá atrás da galeria, para a loja atual, num final de semana. Ela só ficou fechada um dia, que foi um sábado. E, na segunda-feira, já estava aberta no Ponto Novo. Isso foi muito legal. Fazer isso com o comércio. Para quem tem comércio, sabe exatamente o que estou falando. Exato. A tri esportiva, quando eu fiz também, foi outra loja que foi em uma semana. Então, para quem mexe com o comércio, que às vezes fica na dúvida de não vou fazer a reforma, porque tenho que ficar muito tempo com ela fechada, não pode. Então, às vezes, contratar um arquiteto vale a pena. Vale a pena justamente por causa disso. Você precisa do seu negócio, porque você precisa de dinheiro, inclusive, eu vou pagar a obra. Exatamente. Você precisa continuar mantendo aquele negócio, mas necessitando também daquela reformulada na loja toda. E todo o comércio precisa passar por... Você não pode deixar muito tempo, um comércio, dois, três anos, você tem que dar um toque nele. Porque o cliente, ele vai, ele já conhece o seu produto, mas ele começa a perceber que existe um desgaste. Exato. E isso não é legal. Você tem que estar o tempo todo homenageando o seu cliente. Isso é bacana. E essa repaginada, eu acho assim, você, quando propõe essa repaginada, você já deixa isso por um bom tempo. Exatamente. Porque, hoje em dia, os projetos já têm uma estrutura que pode ser reaproveitada. É, isso aí. E você pode ir mudando. Isso aí, exatamente. A ideia é fazer um projeto que não seja estático. É o que eu falei no início, no primeiro bloco, a arquitetura está dinâmica. Então, hoje, quando a gente sugere, quando a gente faz o projeto, a gente já pensa na possibilidade de mudança daqui a dois, três anos. não só para a arquitetura comercial, como para a arquitetura residencial. Claro. Isso é muito importante. E o que você vai fazer? Você está me contando aqui uma novidade que ela vai passar agora em primeira mão para a gente. Primeiríssima mão. Aqui no programa Papo Comer. Como é que vai ser? O que vai acontecer já a partir de dezembro? Surpresa, não é? A partir de dezembro. Então, eu tenho muita vontade de desenvolver uma parte pedagógica dentro de mim. Eu tenho essa vontade. de estar lá dentro. E, conversando com a gestora da Escola Técnica de Três Rios, que é uma pessoa amiga maravilhosa, a gente resolveu lançar, a partir de 15 de dezembro, a gente vai abrir as inscrições para iniciar as aulas em fevereiro, primeira semana de fevereiro, um curso técnico de arquitetura de interiores. Esse curso técnico, eu vou ensinar a pessoa, desde mexer com o programa de arquitetura para computador, com AutoCAD, para fazer... Eu adoro isso, gente. Enxergar, começar a fazer uma planta... Você vai viajar nisso, porque você viaja, não é? Ah, adoro. Vai ter também a parte de... Não seria decoração, mas a parte plástica da arquitetura, ensinar o olhar plástico da arquitetura para as pessoas, para os alunos. A gente também vai ter uma cadeira de empreendedorismo, que isso é muito importante. E a gente vai estar tentando ver se consegue também fazer uma parte prática, levar os alunos para visitar algumas obras. Esse curso vai ser... É um curso pequeno, é um curso de seis meses, é um curso técnico, só para a pessoa ter o primeiro contato com a arquitetura. É isso que eu ia te perguntar. São seis meses? São seis meses. Quantas vezes por semana? Duas vezes por semana, aulas à noite, de sete às dez da noite. Vai ser na escola técnica de Três Rios, que fica ali no prédio onde tem a média de dez. O valor está lindo, maravilhoso, para quem quiser começar, porque muita gente tem a paixão pela arquitetura, mas uma faculdade está muito cara. Você bancava a faculdade... É muito caro. Não só o curso em si, como o material. Então, esse curso que a gente está propondo é um curso que a pessoa não vai precisar gastar tanto com o material de arquitetura. Então, ela vai ter um certificado no final do curso? Vai ter um certificado de arquiteto de interiores técnico. Ele é voltado para pessoas que querem, eventualmente, começar uma faculdade de arquitetura, já vai ter um primeiro embasamento, para pessoas que querem fazer uma pequena reforma, mas não querem contratar um arquiteto, mas querem saber como resolver aquela situação. Tem muita gente que faz isso. Às vezes, sai mais barato você pagar um curso para entender como se faz uma planta, como se desenha um móvel, como você tem a capacidade de misturar cores. Isso tudo vai ser ensinado no curso. Então, a ideia é começar... Ou, de repente, você vai se preparar para você conciliar os seus conhecimentos com o do arquiteto quando você for chamar para fazer. Também. Saber que o que você pede não é tão possível quanto você imagina. Exatamente. E também as pessoas que trabalham já com isso, com a obra e tudo, vão poder se aperfeiçoar. Isso é muito importante. É um curso que é bem abrangente nesse sentido. Perfeito. Mariela, quem quiser fazer esse curso, como é que pode entrar em contato para se inscrever? Vai lá na Escola Técnica de Três Rios, que é no prédio ali onde tem a MED 10, na Rua 15 de Novembro. E é só falar que quer se inscrever no curso de Arquitetura de Interiores. Tem telefone? Você não lembra. Mas você vai dar o seu contato. Eu vou dar o meu contato, que é... Obras, se você quiser. Obras. Obras. Decoração de Interiores, enfim, reformas. Meu telefone é 99244-6659. Então, Mariela, quase que já era 24, 9... 9244-6659. A gente tem também o e-mail, pode falar por e-mail, que é marielasbastos, arroba gmail.com. Mariela com um L. É, com um L só. Marielasbastos, arroba gmail.com. Isso. Facebook, alguma coisa? Não, eu não tenho muita rede social, não. Eu tenho só o Instagram, que é MB, Arquitetura e Design de Interiores. E só, por enquanto. É lógico. Eu também. Você se espalha demais. Você tem que... Dispôs de muito tempo para ficar alimentando sempre as redes sociais. E você deixa o outro lado muito aberto, eu também acho. Então, vamos repetir. Se você quiser fazer o curso, que é um curso de Design de Interiores... Não, é um curso técnico de Arquitetura de Interiores. Curso técnico de Arquitetura de Interiores. Não é design, é um curso de Arquitetura mesmo, porque é bem voltado para isso. Código diário 24... 9-9-2-4-4-6-6-5-9. A partir do dia 15 de dezembro. De dezembro. Até final de janeiro. Final de janeiro. As aulas começam dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro começam as aulas. E você, quem quiser contratar a Mariela para dar uma reformada na casa para entrar em 2019, bonito, com sua casa, sua loja, seu escritório, enfim. Código diário 24... 9-9-2-4-4-6-6-5-9. Ok. Infelizmente, Mariela não vai poder participar da nossa confecção. Pois é, que a Mariela está culpadíssima. Exatamente. Com o seu horário realmente bastante agendado. Eu agradeço a sua vinda aqui. Nada. Por ter dado esse tempo aqui para a gente. E nós vamos fazer, então, o nosso prato a pedido da Dona Ana, lá do BNH América. Mas eu vou voltar aqui para experimentar. É, a Dona Ana que pediu, a caçadora italiana. Olha que delícia. E eu vou fazer para ela. Nós vamos chamar agora em breve intervalo e já voltamos com você. Mariela, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada. 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 Obrigado.